Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do fã mangá Feito pelo Endo e pelo Salamandre do mangá Nagatoru-san Eles estão trabalhando há um tempo aí nesse mangá e finalmente está pronto E eles me deram aqui pra eu poder estar fazendo reviews, tá certo? Mas se eu continuar aqui ó, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Porque vocês vão estar ajudando pra caramba com o nosso trabalho e vídeos novos todos os dias Vou estar deixando a descrição do vídeo, redes sociais, facebook, instagram Então me segue lá, tá certo? Sem mais enrolação porque eu tô ansioso pra caramba pra poder ler e fazer esse review Porque eu ainda não li, então vocês vão ter uma reação minha bastante espontânea Porque eu vou ler junto com vocês enquanto eu faço reviews Então dito isso, bora pros reviews! Esse capítulo tem um título bastante interessante, né? Um encontro inesperado, né? De o Endo, o tradutor e o Salamandre, ó! Esse cara manda bem! Esse capítulo começa com um ser angelical, né? Que parece muito com o Senpai deitado aos pés de uma árvore Ele acaba levantando, né? Abrindo suas asas e dizendo É melhor eu voltar para casa Eu dormi tanto assim? Já está escurecendo Esse ser alado, né? Que é o Senpai, né? Alado, um anjo, né? O anjo Senpai acaba batendo as suas asas e saindo voando pra poder voltar pra casa No meio do caminho ele acaba encontrando dois amigos dele O Takashi e o Kazumi Ele acaba virando pra eles e dizendo Ah, e aí? E os amigos dele respondem E aí, Naoto? O Senpai então acaba explicando O Kazumi antes ele não era um anjo Falando a verdade Nem eu sei como explicar isso muito bem O Senpai então começa a dar uma pequena explicação É... Todo demônio que se apaixona por um anjo Acaba virando um anjo E todos os anjos que se apaixonam por um demônio Acaba virando um demônio Então podemos dizer que o Senpai vai ser o primeiro anjo caído, né? O Lúcio Já que provavelmente ele vai acabar se apaixonando pela Capetoro, né? Os amigos do Senpai viram pra ele e diz Então nós estamos indo sair com algumas garotas Você quer ir? Vamos? Vai ser legal O Senpai vira pra eles e diz Não, hoje não dá Eu tenho que fazer um quadro para amanhã Talvez algum outro dia Os amigos dele acabam tentando convencer ele Dizendo Elas são muito bonitas Você tem certeza? O Senpai então dá uma olhadinha pro lado Como se estivesse se segurando um pouquinho Pra poder aceitar esse convite E diz Não, não Eu tô de boa com isso Pode ir sem mim O Senpai acaba saindo voando E se despedindo Dizendo Até mais Se divirtam-se E os amigos dele Pode deixar Até O Senpai então acaba chegando na sua casa No alto das nuvens Ele acaba então se jogando no seu colchão E dizendo Eu estou muito cansado Hum, é tão confortável Hum, como essa cama é muito boa E é tão macia O relógio então acaba despertando Ele acaba olhando pro relógio e dizendo Como assim já é de manhã? Ele então pega o relógio e acaba tacando na parede Ele então acaba se sentando no seu banquinho Diante do quadro Como se ele fosse desenhar, né E diz Irei terminar esse quadro Para poder ficar livre essa tarde Desenhando eu me sinto calmo E também livre Bem, falando a verdade Eu gosto muito de desenhar E eu acho que já acabei Bem, agora só falta eu entregar o quadro Para ficar livre essa tarde O Senpai então acaba entregando o quadro dele Para outro anjo Pelo menos ao que parece uma outra anjinha, né A qual está recebendo o quadro do Senpai E ele diz Aqui está o quadro que você tinha me pedido Essa anjinha aqui Por sinal é muito linda, né Muito gatinha Pelo céu, gente Eu fui de ferro Estou comissando uma anjo Eu posso Quer dizer, pode comissar Eu deixo ela, tá? Obrigado Ela então acaba virando pro Senpai Dizendo Ficou muito bonito Obrigado O Senpai então acaba virando as costas Saindo e dizendo Finalmente poderei voltar para aquele lugar calmo Ele então acaba saindo voando Indo em direção ao lugar Onde ele estava descansando Ao pé da árvore Ele então diz Eu estou quase chegando Talvez eu vá Nesse exato momento Meio que dá um estalo no Senpai Já que ele acaba vendo um demônio Passeando pelo campo Onde ele estava Ele diz Espera um pouco Um demônio Eu quase nunca vejo alguém passando por aqui Eu nunca vi ela por aqui Irei olhar mais de perto E nós vemos que esse demônio Que está andando por ali É a Nagatoro Ou a Capetoro O Senpai então acaba ficando em dúvida Se ele deve observar mais de perto E ele diz Não sei se eu deveria fazer isso Ele então acaba se escondendo Atrás de uma pedra E nós vemos a Capetoro A Nagatoro falando Que lugar lindo Que lugar calmo Ela então acaba olhando pra pedra E percebe que tem algo estranho Como se tivesse alguém ali Observando ela A Nagatoro acaba fazendo aquela cara dela de sádica E nós vemos o Senpai atrás da pedra Bastante nervoso E ele começa a falar consigo mesmo Ela está se aproximando O que ela vai pensar Quando ver que eu estava espionando ela Então o Senpai acaba percebendo Que a demônio touro A Capetoro A Nagatoro Acabou percebendo que ele está atrás da pedra E diz Ah merda Ela me viu Ela me viu Ela me viu Ela me viu E o Senpai bastante nervoso Suando E com muito medo Acaba dizendo Eu preciso sair daqui A Nagatoro então Acaba botando um grande sorriso E dizendo Haha Te achei Ela então acaba olhando E vê que não tem ninguém Atrás da pedra E se pergunta Hum Eu tinha certeza Que tinha alguém aqui E nós vemos que o Senpai Acabou saindo voando E se escondendo da Nagatoro Ele então continua Batendo suas asas Pra longe daquele demônio Na Nagatoro E diz Essa foi por pouco É melhor eu sair daqui Ele acaba então Se sentando aos pés da árvore E diz Finalmente eu posso descansar Bem Parece que eu consegui fazer Ela me perder de vista O Senpai então Acaba estendendo as suas mãos E uma maçã Acaba caindo de cima da árvore Ele então Acaba mordendo essa maçã E dizendo Aquilo foi bem estranho É melhor eu não me encontrar com ela De novo Só que a Nagatoro A Capetoro Estava atrás da árvore Vigiando Senpai Ela já tinha encontrado ele E o capítulo termina assim Com a Capetoro Nossa Nagatora Demôniazinha Encontrando o anjo Senpai Meu Deus do céu Eu gostei bastante Dessa história Olha o Angel O Angel e o Salaman Estão de parabéns E agora eu estou muito curioso Para saber o que vai acontecer Porque se um anjo Se apaixona pelo demônio Ele acaba virando um demônio E se o demônio Acaba se apaixonando pelo anjo Ele acaba virando um anjo Então provavelmente o Senpai Vai se apaixonar pelo demônio Toro E ele vai acabar se tornando O anjo caído Já que se ele se apaixonar por ela Ele vai virar um demônio E eu tenho certeza Que é isso que vai acontecer Porque não vai ser Agora eu não sei Porque pode ser que A Capetora se apaixone por ele Então provavelmente É quem se apaixona primeiro Que acaba se transformando No que o outro é Não sei Vamos ter que esperar aí O Angel e o Salamander Trabalhar mais Porque eu quero o capítulo 2 Para ontem Ouviu né Para ontem Eu já quero esse capítulo 2 Porque eu quero saber O que vai acontecer Galera eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo né Se gostou não se esqueça Deixar o like Se inscreva no canal Porque vocês vão estar ajudando Para caramba Aqui no nosso trabalho Tá certo Eu vou ficando por aqui Tamo junto meus otakus Lindos e maravilhosos E se você quiser achar Onde vai estar As páginas desse mangá Eu vou estar deixando aqui Na aba comunidade Para vocês Tá bom Tamo junto meus otakus Fui GANBARRE GANBARRE Sempai GANBARRE 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 Sempai GANBARRE 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 GANBARRE